A história é longa, mas vou encerrar aqui. A tal da emenda Constitucional 81, que se aplica para o campo e para a cidade. Quem pratica o trabalho escravo, qual é a pena? Expropriação do imóvel com todos os removentos lá dentro. O imóvel pode ser uma fazenda, pode ser uma fábrica. E o que acontece? Ninguém quer estar defendendo o trabalho escravo. A emenda em si já é um crime. Eu posso remutar o seu João aqui, mas não posso arrebentar com a família dele. Porque aquela fazenda pertence a ele, a tua família, teus filhos e teus netos. Já está errado por aí. Mas, parte do judiciário aparelhado entende que o trabalho análogo à escravidão é análogo também. E vai para o pau. O que é análogo à escravidão? É, por exemplo, um colchão abaixo de 8 centímetros, espessura, é uma roupa de cama ali, é puída, copo desbeiçado. É uma mulher que está pulverizando, por exemplo, e chega o MP no trabalho e faz o teste de gravidez. Nem ela sabe que está grávida, mas vai que ela está grávida. Não podia estar pulverizando. Trabalha na escravidão. Multa e expropriação do imóvel. O que é isso?